O estado de Goiás teve uma legislação ambientada confirmada com a publicação do decreto que aconteceu no começo deste mês. Hélio Jovem, engenheiro ambiental, e numa conversa aqui na bancada do Sucesso no Campo, ele falou dos principais pontos dessa regulamentação. Bom, hoje em nosso bate-papo nós vamos falar de legislação ambiental. Comigo está aqui Hélio Jovem. Hélio, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, é uma alegria muito grande estar com você e poder contribuir com o conhecimento sobre a legislação ambiental do estado de Goiás. Bom, o prazer é todo nosso em recebê-la aqui. E um detalhe, legislação ambiental, ela está parecida com legislação trabalhista. Dorme sabendo tudo, acorda sem saber nada. Porque muda, tem uma publicação nova, e agora nós temos uma publicação nova no estado de Goiás. Quais são os principais pontos desta publicação? Exatamente. Dia 26 de dezembro de 2019 foi publicada a nova lei de licenciamento ambiental no estado de Goiás, a lei 20.694. E ela estava esperando o decreto do governador, tão esperado pelos produtores. E esse decreto foi publicado agora no diário oficial dia 3 de setembro de 2020, que vem trazer muitas mudanças na legislação ambiental para facilitar e desburocratizar bastante o licenciamento ambiental aqui em Goiás. Essa questão da desburocratização, a gente tem visto que o produtor está pedindo, ele está buscando isso. E agora que a gente vai falar da questão ambiental, são muitos detalhes que o produtor tem que apresentar. Você acha que esse processo de desburocratização, ele começou? Com certeza. Principalmente nessa nova gestão agora, do governador Ronaldo Caiado, que trouxe uma equipe do Paraná, pessoal que tem uma instrução muito boa, e que conseguiu o que muitos secretários não conseguiam, muitos anos, tentando mudar essa legislação que realmente engessava muita coisa. Goiás saiu na frente mais uma vez do Brasil, porque a política nacional de meio ambiente é de 1981, e Goiás já existia a lei deles em 1978, e agora a nacional ainda nem saiu, está tramitando o Congresso Nacional, e trouxe para desburocratizar realmente, trazer celeridade ao processo e facilitar para o industrial, para o produtor rural e também para o minerador. Então, criou algumas novas tipologias de licença, e isso vai trazer essa celeridade, e também trouxe algumas situações que não precisam de fiscalização, que eu vou passar detalhado aqui para vocês. A gente sempre explica que quando nós falamos que está desburocratizando, não está sendo irresponsável, né? O governo não está ali, pode destruir o meio ambiente. Não está afrouxando de forma alguma, não está afrouxando de forma alguma. Na verdade, está ficando mais rígido. Como assim mais rígido? Por quê? Algumas atividades que têm impacto socioambiental conhecido, não necessitam mais da necessidade da vistoria do órgão ambiental, que é o que mais demora. Às vezes o produtor, o requerente, aprova o projeto, está tudo ok, e falta a vistoria. Essa vistoria, aí faltam várias situações. Falta recurso mesmo, falta o pessoal do órgão, e aí com isso agora... Às vezes falta vontade. É. Aí também, como não vai ter mais essa necessidade, é muito importante qual o responsável técnico ser contratado para fazer isso. Porque o projeto dele agora tem que ser mais fidedigno ainda, porque ele serve também como um laudo de vistoria, para facilitar na hora de assinar o documento e liberar o licenciamento ambiental. É um autocompromisso. Exatamente. Então, isso não é flexibilidade. Vai estar rígido, por quê? Como que funciona agora? As novas dois tipos que foram criados nesse licenciamento ambiental. Licença corretiva. O que é a licença corretiva? A LC. Aqueles empreendimentos que já deu entrada no licenciamento, mas não foi liberado, e ele está funcionando sem licença. Então, ele está irregular. Ele procura o órgão ambiental, protocola tudo que precisa e pede para assinar um termo de compromisso ambiental. Esse termo é assinado, ele tem validade até de dois anos, e nesse termo tem várias condicionantes para ser cumpridas. Essas condicionantes podem ser de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Ele cumprindo isso, automaticamente, o técnico, o responsável, vai estar falando como que está o empreendimento dele com relatórios. E vai, automaticamente, praticamente a mesma coisa de uma vistoria, só que o órgão ambiental pode fazer essa vistoria quando ele quiser. Além disso, tem a licença de adesão e compromisso. Essa, o requerente, ele está com o empreendimento protocolado lá para sair a licença, mas ele não está instalando e nem está em funcionamento. Ele não está em regular, só que ele não iniciou as obras e nem está em operação porque não tem a licença. Ele assina o termo da mesma forma, também não precisa da licença da vistoria e, se for, tem que ficar bem claro que é estudo socioambiental conhecido. Que 90% dos licenciamentos ambientais são conhecidos. Um exemplo, um armazém de grãos numa rodovia, os empacos dela ali já são conhecidos. Então, facilita assinando esse termo de compromisso. Já é a licença, só que o processo vai continuar em análise, ele não fica parado até a liberação realmente do licenciamento requerido. Olha, ano passado, num encontro com a secretária de meio ambiente, Andréa Bucanes, lá mesmo na secretaria em Goiânia, ela falou da ideia de dar, ela falou assim, olha, posto de combustível, ela ainda mencionou o posto de combustível. Porque, basicamente, é como você falou, o armazém é a mesma estrutura, vai mudar tamanhos ali, o aporte dele, mas o impacto vai ser o mesmo. Isso vale, lá na propriedade, para quando vai fazer, agora eu vou fazer aquelas perguntas que pode dar bobeira, mas daí vai salvar também. Precisa fazer um poço, às vezes é aquele poço para abastecimento de água, ou puxar uma reserva de uma, fazer uma represa ali, para poder puxar água, uma barragem pequena ali para abastecimento doméstico. Isso aí precisa dar licença? Isso é diferente? Ou isso hoje já tem uma agilidade? É diferente. Existe outorga de uso da água e existe licenciamento ambiental, são coisas distintas. A outorga é o uso da água que você é obrigado a ter esse documento quando não é da rede pública. E licenciamento ambiental depende da atividade. Mas mudou também essa questão hoje. E para eu ter essa outorga? Aí você tem que requerer, depende da vazão que você utiliza, vai ser dispensa de outorga ou vai ser a outorga propriamente dita. Então isso depende da vazão que é consumida e qual tipo. Pode ser um mini poço, que é uma cisterna, que é a captação do lençol freático, na maioria das vezes dá dispensa, a não ser se utilizar muita água. Um poço tubular profundo, artesiano, aí já é uma outorga normal. No caso da barragem, uma captação numa nascente, num córrego, a maioria das vezes é outorga também normalmente. Mas tem umas regras que quando o consumo, igual você disse, consumo próprio, ou apenas para o gado, alguma coisa nesse sentido, tem condição de ser uma dispensa. E o licenciamento ambiental, aí já é pela atividade, são coisas distintas. Agora, é importante que o produtor esteja ali com o suporte de uma equipe de profissionais específicos, Hélio? Na verdade, não só na área do meio ambiente, mas todas as áreas precisam ter os profissionais capacitados e especialistas naquilo. O que acontece muitas vezes na consultoria ambiental? A consultoria ambiental, ela é dividida em três áreas, industrial, mineral e florestal. Então, muitas vezes a pessoa entende muito da área florestal, do agronegócio, que a gente fala também, entende da mineração e da indústria. Então, são três áreas distintas. Então, ele tendo conhecimento da legislação ambiental, que é a base, ele vai saber qual a forma mais rápida e correta de resolver essa situação. Que é importante, né? Que seja rápida e correta. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que o órgão ambiental é lento, é moroso? Sim. E se você protocolar de forma errada? Então, vai ficar mais difícil ainda. Então, só sai aquilo que protocola e de forma correta. A legislação veio para ajudar? Veio. Mas você precisa colocar o que é a realidade de cada situação. Bom, e a gente volta a falar sobre meio ambiente com o Enio, aproveitando o conhecimento. o Enio tem para falar dessas publicações numa próxima oportunidade. Então, você não fique fora. Acompanhe o Sucesso no Campo sempre que as novidades estão vindo.